O Saber Direito desta semana é sobre a lei de investigação criminal. Apresenta polícia judiciária e delegado, investigação policial, presidência da investigação policial, poder requisitório e indiciamento. O professor é o delegado de polícia Henrique Hoffman, agora no Saber Direito. Bem-vindos de volta, queridos alunos do Saber Direito, da TV Justiça, do STF. Meu nome é Henrique Hoffman, sou professor, escritor e delegado de polícia no Paraná. E tenho a satisfação de estar com vocês aqui nesse curso de investigação criminal, para abordar a Lei nº 12.830, de 2013, a Lei de Investigação Criminal. Já estudamos na primeira aula a polícia judiciária e o delegado de polícia. Observamos questões interessantes sobre a divisão das atribuições, o que significa cada uma das polícias dentro da perseguição penal, as etapas da perseguição criminal, bem como a natureza das funções desempenhadas pela autoridade policial, que é o delegado de polícia. Nesse encontro, eu quero tratar com vocês de mais temas de alta indagação, muito relevantes, tanto na teoria como no desempenho da atividade profissional. Vamos tratar dos procedimentos policiais. Visualizaremos quais são as espécies de procedimentos policiais que pode o delegado de polícia instaurar para se investigar em frações penais. Vamos também analisar a moderna visão da investigação criminal. A moderna leitura que se faz do inquérito policial, investigando o seu conceito formado, além da sua definição, pela sua natureza jurídica, valor probatório, características e finalidades. Tudo isso a gente vai ver a partir de agora. Bem, os procedimentos policiais são os mecanismos por meio dos quais a polícia judiciária desempenha a função investigativa. Nós temos o inquérito policial, certamente como o mais conhecido procedimento policial, que tem em mãos a polícia para investigar. Mas nós temos outros instrumentos investigativos, outros procedimentos policiais. E precisamos conhecer cada um deles e as suas diferenciações, onde estão hospedados, qual é a lei que, então, diz que esse procedimento pode ser utilizado e para que ele serve. Começamos com o chamado termo circunstanciado de ocorrência, o TCO. O termo circunstanciado, ele é previsto na Lei 9.099 de 95. A Lei 9.099, no seu artigo 69, diz que, para aquelas infrações de menor potencial ofensivo, que são as infrações cuja pena máxima não ultrapasse dois anos, conforme estatua o artigo 61, nesse tipo de infração de menor potencial, a polícia judiciária, em vez de instaurar o inquérito policial, vai instaurar, na verdade, o termo circunstanciado. Quando o delegado, então, instaura esse procedimento, ele vai poder evitar a prisão em flagrante daquele indivíduo que se encontre em situação flagrancial. Veja a primeira grande importância do mecanismo. O TCO, ele é um procedimento mais célere, mais simples, regido pelos princípios da Lei do Juizado Especial, que é a Lei 9.099. O que se quer com essa lei é tornar menos moroso o procedimento, permitir que a perseguição penal caminhe de maneira mais célere. Exatamente por isso é que se evita, se dispensa alguns procedimentos nesse ato investigativo, por exemplo, não é preciso uma portaria para instaurar o TCO ou tampouco um relatório final. Além desse cenário simplificador, você tem também a concessão de mais benefícios para aquele investigado. O primeiro deles, eu acabei de mencionar, seria justamente se evitar a prisão em flagrante daquele suspeito que foi conduzido em situação flagrancial para a delegacia de polícia. Como é que se dá, então, essa evitação do flagrante? O indivíduo, ao ser conduzido, o delegado de polícia, então, vai determinar a colheita inicial dos elementos de convicção. E caso o conduzido se comprometa a comparecer ao Juizado Especial Criminal, caso ele não vá imediatamente, ele vai ficar livre, então, da prisão em flagrante. Ele assina um compromisso de comparecer ao Juizado Especial Criminal para se submeter, então, à sequência da perseguição penal. Feito isso, não será lavrado o auto de prisão em flagrante. Professor, todo caso de infração de menor potencial ofensivo gera, então, evita a prisão em flagrante? Não, você pode ter prisão em flagrante de crime de menor potencial ofensivo. Numa primeira situação, quando o conduzido se negar a comparecer ao Juizado Especial. Nesse caso, ele não pode se valer do benefício da Lei nº 9.099. Outra situação em que se vislumbra a lavratura de auto de prisão em flagrante contra um autor de infração de menor potencial ofensivo, é quando há concurso de crimes. Se esse indivíduo praticar dois ou mais crimes de menor potencial ofensivo e o somatório dessas penas ultrapassar o patamar previsto na Lei do Juizado Especial Criminal, então, pode ser e deve ser lavrado um auto de prisão em flagrante. Outro benefício importante trazido pela Lei do Juizado Especial Criminal são as chamadas alternativas à pena. São benefícios que evitam que aquele suspeito seja submetido ao processo penal e, ao final, tenha contra si imposto uma sanção penal. É uma alternativa à pena. São as principais a transação penal e a composição dos danos civis. Esses dois mecanismos são instrumentos em que há a oferta de um benefício ao suspeito, para que ele se disponha imediatamente a cumprir alguma obrigação que lhe for imposta. Poderia ser a prestação de serviço à comunidade ou uma própria prestação pecuniária. Ao fazê-lo, ele fica livre do processo e, portanto, de uma possível pena a ser aplicada no final da persecução criminal. São, portanto, dois importantes benefícios ao investigado trazidos na Lei do Juizado Especial Criminal, com relação ao investigado que tem o seu crime apurado por um termo circunstancial de ocorrência. Nós temos, de outro lado, o inquérito policial, que certamente é o mais conhecido dos procedimentos policiais. O inquérito policial, ele serve para apurar todos os demais crimes que não sejam objeto de termos circunstanciais de ocorrência. Perceba você que aqui nós estamos falando, então, de uma atribuição residual. Tudo aquilo que não é apurado pelo termo circunstanciado vai ser apurado pelo inquérito policial. São os crimes que fogem a atribuição do Juizado Especial Criminal. Agora, nesse ponto, eu concedo a palavra aí aos nossos queridos alunos para que possam fazer uma pergunta. O inquérito policial deve ser instaurado automaticamente pelo delegado a partir de toda notícia de crime? Interessantíssima questão, que gera ainda alguma dúvida, é esse suposto caráter automático de instauração de inquérito policial. Há quem diga que noticiado um suposto crime para a polícia judiciária deveria o delegado automaticamente, como uma máquina, determinar a imediata instauração do inquérito policial. Mas, na verdade, não é essa a solução que podemos extrair da própria Constituição Federal e do acabolço legal que nos é colocado à disposição. Uma leitura moderna e democrática do sistema legal nos indica um outro caminho. E é aí que entra um outro procedimento policial, diferente do inquérito, chamado de verificação da procedência das informações, a chamada VPI. É um procedimento importantíssimo e pouco conhecido e até mesmo negado por uma parte da doutrina. Há quem não reconheça, na verificação da procedência das informações, a natureza de um procedimento autônomo. Quando, na verdade, se trata, certamente, de um importante procedimento policial. A sua função, na VPI, é justamente evitar a instauração automática e mecânica de inquéritos policiais. Porque, perceba bem, se o inquérito policial tem a função de servir como filtro contra processos penais temerários, o que se quer evitar com inquérito é que a pessoa seja colocada na condição de réu de maneira temerária, sem que haja indícios suficientes de autoria e materialidade, nós temos que nos preocupar também em não permitir que o indivíduo seja colocado de uma hora para outra na condição de suspeito no inquérito policial. Se o processo penal já significa um enorme constrangimento contra aquele que figura na condição de réu, o chamado streptis iude, um termo em latim para representar o constrangimento que o tão só fato de responder ao processo representa, é inegável que o próprio inquérito policial também significa um constrangimento imenso para quem ali figura na condição de suspeito. Imagine você, de um dia para o outro, de maneira temerária, colocado na condição de investigado de inquérito policial. Simplesmente imaginemos, porque o seu inimigo resolveu fazer uma denúncia, num sentido leigo, ou seja, num sentido mais técnico, fez uma notícia de crime contra você, simplesmente com objetivos escusos. E aí não foi feita uma análise, não foi feita uma análise técnica com relação à viabilidade ou não de se instaurar um inquérito policial contra você. Imagine só, todos sabemos que o tão só fato de responder ao inquérito policial já pode acarretar consequências negativas na vida do indivíduo. Então, o inquérito policial não pode nunca ser um instrumento de perseguições. Não se pode instaurar inquéritos de maneira automática contra quem quer que seja. Retomando o raciocínio, se ao final do inquérito, o que nós queremos é justamente a colheita de indícios suficientes de autoria e materialidade, o que se forma aí é a justa causa para que o órgão acusador, então, oferte a ação penal, na etapa inicial, antes da instauração do inquérito, é preciso também verificar se há um mínimo de indícios. Ou seja, se existem indícios mínimos, eu não estou falando de indícios suficientes que serão colhidos ao final da investigação. No início, para se decidir se o inquérito vai ser instaurado ou não, são precisos indícios mínimos, um princípio de justa causa, não ainda a justa causa já formada. Caso não fossem precisos esses indícios mínimos, estaríamos a admitir a instauração de um inquérito policial contra alguém com base exclusivamente numa denúncia anônima. Isso permitiria que o inquérito policial servisse de instrumento de perseguição contra inimigos. Serviria o inquérito policial de manobra para prejudicar pessoas inocentes contra as quais não há sequer início de indícios. Nesse sentido, exige-se sempre para a instauração do inquérito policial esse princípio de justa causa. é necessário o chamado juízo de possibilidade. Há que se investigar se é pelo menos possível eventualmente que elementos de cognição com relação à autoria e materialidade possam ser colhidos. Se não for vislumbrado esse juízo de possibilidade logo ao início, então o inquérito policial ele não deve ser instaurado de imediato. Isso não significa que não possa a polícia tomar diligências preliminares. E nesse contexto é que entra justamente a verificação da procedência das informações. A VPI ela possui então esse relevante papel de evitar a instauração automática de inquéritos policiais. Se o delegado de polícia recebeu uma notícia crime por um fato que ainda não se vislumbrem esses indícios mínimos, a providência mais correta de modo a garantir direitos fundamentais de todos os envolvidos é em vez de instaurar imediatamente o inquérito determinar a instauração da verificação da procedência das informações de maneira a permitir a formação desse juízo de possibilidade. Depois com a instauração de inquérito e a regular colheita dos elementos informativos e probatórios é que se poderá chegar a um juízo de probabilidade com a justa causa. Percebam então a diferença. Antes da instauração do inquérito naquele momento em que o delegado decide sobre iniciar o não inquérito o que se há é um juízo de possibilidade é preciso que haja colheita de indícios mínimos. Já no final da investigação ao término do inquérito policial o que se deseja é um juízo de probabilidade conseguido por meio de indícios suficientes de autoria e materialidade que permitirão não só o indiciamento ao final do inquérito mas também a própria oferta da ação penal pelo Ministério Público e o seu recebimento pelo Poder Judiciário. Entenderam a diferença? Fica fácil perceber que o inquérito policial não pode ser um instrumento a ser instaurado de maneira desmedida. Professor mas isso é uma posição doutrinária? Onde que a gente pode encontrar esse raciocínio na legislação para que eu me sinta mais seguro em aplicar isso na minha LIDE como delegado em solicitar na condição de advogado que o delegado de polícia possa agir com essa cautela ou enfim responder isso numa prova de concurso no exame do OAB? Existe sim amparo legal para a verificação da procedência das informações e ela está lá no artigo 5º parágrafo 3º do CPP do Código de Processo Penal. Lá nesse parágrafo 3º você pode ler que qualquer pessoa pode noticiar um fato supostamente criminoso para a autoridade de polícia judiciária. Ao receber essa informação o delegado de polícia em vez de instaurar imediatamente o inquérito em toda e qualquer situação ele pode determinar a verificação da procedência dessas informações. Então o parágrafo 3º do artigo 5º do CPP diz de maneira cristalina que é possível a utilização desse expediente investigativo a saber verificação da procedência das informações para que se possa realizar dirigências preliminares de maneira a colher indícios mínimos. Professor, mas além do parágrafo 3º do artigo 5º eu encontro isso de alguma outra forma essa manifestação de vontade do legislador? Se você investigar ali os precedentes da criação da lei 12.830 de 2013 você vai encontrar lá também a manifestação do legislador nesse sentido. No projeto de lei quando ele ainda então estava caminhando e futuramente se tornou a lei 12.830 houve a expedição ali de um parecer nas discussões do legislador e o legislador deixou isso bem claro que ele reconhece a existência desse autônomo procedimento investigativo que é a VPI quando ele diz textualmente que quando nós falamos em outros procedimentos previstos em lei eu estou me referindo aqui então a palavra do legislador nessas discussões em termos de investigação nós estamos falando em primeiro lugar da verificação da procedência das informações essas foram as palavras do legislador quando ele discutiu a existência de outros procedimentos previstos em lei que não em queda policial isso foi dito de maneira então bastante clara além disso interessante que nós tentemos analisar no que consistem esses elementos mínimos esses indícios mínimos o legislador ele não deu essa resposta ele traz a verificação da procedência das informações como um procedimento policial mas ele não conceitua ele não define o que seria então esse princípio de justa causa esse raciocínio vai ter que ser feito caso a caso tomando como base especialmente a doutrina e a jurisprudência talvez nem poderia o legislador tentar definir de maneira perempitória o que são indícios mínimos porque realmente isso vai variar caso a caso conforme cada tipo de crime nós sabemos que é uma categoria de criminalidade alguns tipos de delitos são praticados em condições especiais e deve ser dada então uma interpretação diferenciada nesses casos explico para a criminalidade em geral parece inequívoco que a simples palavra da vítima de maneira isolada sem identificar possíveis fontes de prova não serve como indício mínimo apto a instaurar imediatamente o inquérito policial veja eu estou dizendo que impede a instauração imediata do inquérito mas é óbvio que não impediria como estamos vendo a instauração da verificação da procedência das informações quando eu digo que a palavra da vítima regra geral por si só não serve para amparar a instauração do inquérito não estou a dizer que a polícia judiciária não vai tomar providências preliminares por meio da VPI isso é perfeitamente possível agora nós sabemos que existem alguns delitos que são praticados costumeiramente na clandestinidade as ocultas longe dos olhares de testemunhas alguns crimes eles não permitem a identificação de outras fontes de prova distintas da palavra da vítima e é por isso que a doutrina e a jurisprudência nessas situações conferem um especial relevo probatório à palavra da vítima vamos imaginar um crime cometido com violência doméstica e familiar contra a mulher no interior de uma casa onde só habita o casal longe dos olhares portanto de terceiras pessoas que pudessem ter presenciado aquele delito e fornecer a informação sobre ele para a polícia judiciária imaginemos também os delitos sexuais que via de regra são cometidos também às escondidas ora nessas situações parece lógico me parece sensato e proporcional que a palavra da vítima tenha um valor maior nesse caso poderíamos dizer que ela dá um início de justa causa que ela serve como indício mínimo para a instauração do inquérito policial por outro lado nos delitos em geral a mera palavra da vítima geraria não a instauração imediata de um inquérito mas uma verificação preliminar de maneira que se pudesse identificar possíveis fontes de prova e formar esse juízo de possibilidade que permitiria a instauração de um inquérito policial veja o inquérito policial é um filtro contra processos temerários nessa linha de raciocínio podemos dizer eu venho dizendo isso em aulas e escrevendo também que a verificação da procedência das informações também é um filtro contra inquéritos policiais temerários logo a verificação da procedência das informações é um filtro do filtro se o inquérito policial é o filtro do processo e a VPI é o filtro do inquérito a VPI é o filtro do filtro e é por isso que eu a denomino de filtro de segundo grau a VPI é um filtro de segundo grau é uma garantia para o cidadão no sentido de que ele não vai ser posicionado na condição de suspeito indiciado ou acusado de maneira temerária e arbitrária certo? bem vimos então o termo circunstancial de ocorrência o inquérito policial e a verificação da procedência das informações todos esses procedimentos são utilizados para apurar crimes agora nós sabemos que o menor de 18 anos ele é considerado inimputável pela nossa legislação isso significa que ele não age com culpabilidade falta o terceiro substrato do crime isso significa que o menor de 18 seja criança ou adolescente ele não pratica crime a legislação indica que na verdade ele pratica ato infracional ato infracional nada mais é do que aquela conduta prevista na legislação como crime mas ao ser praticada por um inimputável em razão da menor idade vai ser considerada um ato infracional professor quem diz isso? o estatuto da criança e do adolescente o chamado ECA a lei 8.069 o ECA então diz que o menor pratica ato infracional e como é que a polícia judiciária vai investigar esse ato infracional não será por meio da instauração do inquérito policial ou do termo circunstanciado de ocorrência que são mecanismos de investigação de crimes o ECA diz que o delegado de polícia pode determinar a instauração do chamado boletim de ocorrência circunstanciado ao prever então a instauração do boletim de ocorrência circunstanciado o estatuto da criança e do adolescente ele nos indica então um mecanismo investigativo diferente é mais um procedimento policial à disposição da polícia judiciária para cumprir a sua missão constitucional de apuração de ilícitos interessante que o ECA apesar de só fazer referência ao boletim de ocorrência circunstanciado ele permite no artigo 173 que a polícia judiciária realize apreensão em flagrante do adolescente apreensão é o termo mais correto para designar a captura a privação da liberdade do menor o adolescente ele não é tecnicamente preso ele é apreendido em flagrante e a polícia judiciária lavra então esse chamado auto de apreensão em flagrante de ato infracional nesse sentido a doutrina e os delegados os operadores em direito e na prática vem diferenciando o boletim de ocorrência circunstanciada seria aquele procedimento para apurar os atos infracionais cometidos sem violência ou grave ameaça porque esses atos infracionais eles não geram a apreensão em flagrante do menor já aqueles atos infracionais praticados com violência ou grave ameaça que ensejam a efetiva lavratura do ato do auto de apreensão em flagrante ele seria apurado por um outro procedimento que se tem dado o nome de procedimento de apuração de ato infracional ou auto de apuração de ato infracional é uma observação que eu faço porque esses termos procedimento de apuração de ato infracional ou auto de apuração ou investigação de ato infracional não estão previstos no estatuto da criança e do adolescente mas são utilizados na prática então eventualmente você pode se deparar com essa nomenclatura e aí já saberá que se trata de um procedimento policial para apuração de um ato infracional que foi noticiado a polícia judiciária ainda na situação flagrancial visto então o chamado boletim de ocorrência circunstanciado a gente parte para uma etapa seguinte dessa nossa aula que é de extrema importância aqui nós vamos buscar dar uma moderna visão do inquérito policial e quando eu uso o termo inquérito policial leia-se como sinônimo de investigação criminal todo o raciocínio que nós fazemos ao qualificar o inquérito vale para os demais procedimentos policiais é que o inquérito policial como o mais conhecido procedimento policial acabou se tornando sinônimo de investigação criminal o inquérito que é uma espécie de investigação criminal confunde-se com o próprio gênero trabalhamos portanto inquérito policial como gênero de investigação criminal e esse inquérito ele deve ser visto sob a lente da constituição federal nós não podemos fazer interpretações isoladas do nosso próprio código de processo penal que é da década de 40 para prejudicar os direitos fundamentais do investigado e de todos os envolvidos que estão estampados na constituição não é a constituição que deve se adequar a legislação infraconstitucional é o inverso a leitura das leis ordinárias é que deve ser feita em conformidade com a constituição e é isso que nós vamos fazer aqui agora ao conceituar o inquérito policial veja o conceito de inquérito policial abrange não só a sua definição mas também a sua natureza jurídica as suas características o seu valor probatório e também as finalidades vamos investigar agora todas elas a doutrina tradicional e também a própria jurisprudência costumeiramente qualificam o inquérito policial como um procedimento administrativo inquisitivo meramente informativo dispensável e que tem a função preparatória vamos investigar cada uma dessas características mas na verdade sob a lente constitucional isso significa que o inquérito na verdade ele é um processo administrativo e não apenas um procedimento ele é apuratório e não inquisitivo eu vou explicar a diferença de conceituação entre apuratório e inquisitivo ele é informativo sim mas também probatório logo ele não é meramente informativo o inquérito policial ele não tem uma única finalidade que é a preparatória ele tem uma outra função que é até mais relevante que é a preservadora vamos então investigar cada uma dessas características cada uma dessas definições que dão a própria natureza do inquérito as suas características e finalidades bem o inquérito policial ele não é só um procedimento administrativo com a leitura mais moderna tomada inclusive dos administrativistas a doutrina vinda do direito administrativo nós temos o que se chama de processualização do procedimento ora a definição de um instrumento como um processo ou não ela não pode se dar única e exclusivamente pelo fato de existirem partes naquele instrumento e de se aplicar uma sanção ao final do procedimento esse é o conceito mais tradicional de processo e é por isso que a doutrina mais antiga não reconhece no inquérito policial como um processo porque não há partes ainda que vão existir apenas no processo penal e também não há a imposição de uma sanção necessariamente ao final do inquérito mas a doutrina administrativista moderna ela não qualifica um instrumento com base só nessas circunstâncias ainda que não haja partes no inquérito policial e mesmo que não exista a necessária aplicação de uma sanção ao final é inegável que se trata de um mecanismo persecutório do Estado em que o Estado em investigação submete o investigado a uma série de constrangimentos há durante o curso do inquérito policial a restrição a direitos fundamentais o suspeito ou eventualmente já indiciado ele pode ter a liberdade dele mitigada se decretada uma prisão em flagrante ou mesmo uma prisão temporária ou preventiva ele pode ter os seus bens apreendidos por meio do poder de apreensão autônomo do delegado de polícia ou por meio de uma outra medida cautelar e ele pode também ter a sua própria intimidade de alguma maneira mitigada quando são realizados atos investigativos que entram um pouco na esfera privada desse cidadão ao final da investigação esse investigado ele pode ser até indiciado e vamos falar dessas consequências na nossa última aula durante essa semana ainda veja no inquérito policial é possível sim então agredir de alguma maneira direitos fundamentais do investigado e isso é suficiente para que nós qualifiquemos o inquérito como um processo não para dizer que há partes não para querer pretender a aplicação de sanção ao final do inquérito mas para passar a correta visão de que o inquérito policial é um mecanismo imparcial e garantista que repercute sim na esfera mais íntima da dignidade da pessoa humana além dessa característica nós temos também o inquérito como um processo apuratório costumeiramente se qualifica o inquérito como inquisitivo inquisitivo dá a ideia de que durante o curso do inquérito especialmente no seu início o estado de investigação deve ter alguma vantagem em relação ao investigado ao criminoso porque o delinquente quando ele consuma a sua infração penal ele se coloca numa posição de vantagem em relação não só à vítima mas ao próprio estado e aí quando o estado deflagra a investigação ele precisa retomar essa posição de desvantagem essa retomada da posição de desvantagem esse renivelamento é possível justamente por meio dessa característica que a doutrina mais tradicional chama de inquisitivo e eu prefiro um outro termo para designar o mesmo raciocínio veja que eu não estou mudando a essência da característica eu estou mudando a nomenclatura para passar uma imagem mais correta do inquérito policial e eu creio que o termo apuratório designe melhor essa característica porque a expressão inquisitivo é inegável ela remete à santa inquisição época tenebrosa da história da humanidade em que as investigações criminais eram feitas de maneira assodada tratando o investigado como um objeto e todos nós sabemos que o inquérito policial ele não trata e não pode tratar o investigado como objeto o investigado ele é um sujeito de direitos ele faz jus a uma série de garantias o caminhar do estado durante a perseguição penal ele pode e deve ser feito porém sempre respeitando então essa franquia de liberdades públicas estampadas na constituição federal em especial no artigo 5º por essa razão eu prefiro designar essa característica do inquérito de retomar a posição de desvantagem inicial como apuratório e não como inquisitivo creio que seja interessante agora abrirmos espaço para mais uma pergunta dos nossos alunos os princípios do contraditório e da ampla defesa são completamente desafastados do inquérito policial interessantíssima pergunta por uma razão muito simples essa afirmação ela vem sendo feita também pela doutrina tradicional e até mesmo pelos tribunais superiores o raciocínio que se faz é que o inquérito policial ele é sigiloso quanto a isso não há a menor dúvida o artigo 20 do CPP ele estabelece de maneira inequívoca que o delegado de polícia vai assegurar o sigilo necessário para que haja eficiência da colheita de informações quanto ao sigilo portanto não me parece haver qualquer dúvida além do CPP a própria lei de acesso à informação ela traz no seu artigo 23 essa mesma noção de que uma apuração criminal ela deve ser feita de maneira sigilosa para garantir um mínimo de eficiência da apuração além disso desses dois dispositivos que garantem o sigilo do inquérito policial esses dois dispositivos na verdade eles não significam necessariamente que não vai haver a possibilidade de um investigado ter acesso ao que foi produzido no inquérito ou se manifestar no inquérito em outras palavras existe sim em alguma medida no inquérito policial a aplicação relativizada dos princípios do contraditório e da ampla defesa veja a jurisprudência e a doutrina costumam afirmar que não incidem os princípios do contraditório e ampla defesa no inquérito porque o inquérito é um procedimento inquisitivo e sigiloso no qual ainda não existem partes mas a gente precisa aprofundar esse conhecimento para ver que na verdade essa afirmação de que não há contraditório e ampla defesa no inquérito é reducionista e a gente consegue chegar a essa conclusão pela análise dos próprios precedentes das cortes superiores e da nossa legislação e também do entendimento da doutrina veja só contraditório significa basicamente informação e possibilidade de manifestação com o contraditório se permite que o investigado ou futuramente o acusado tenha acesso aos atos que o Estado praticou contra ele ele precisa tomar ciência e a partir do momento em que ele sabe o que foi praticado ele vai poder se manifestar isso em síntese é o contraditório ampla defesa então surge justamente a partir do contraditório são princípios umbilicalmente conectados na ampla defesa o investigado ele vai tanto poder se manifestar por si próprio é a chamada autodefesa como vai poder se defender por meio de um advogado ou de um defensor público que é a chamada defesa técnica note será que no inquérito policial se afasta completamente o fornecimento de informação para o investigado será que no inquérito policial é impossível que o investigado se defenda por si só ou chame um advogado para realizar essa defesa essa resposta ela pode ser dada pela própria intuição sabendo que nós vivemos no estado democrático de direito e não parece muito razoável que se realizem investigações completamente sigilosas que tratem o investigado como objeto além da própria lógica nós conseguimos saber que realmente há sim acesso a informação para o investigado e há sim a possibilidade de ele se manifestar de alguma maneira pela análise da nossa legislação e do entendimento da Suprema Corte o Supremo Tribunal Federal editou a súmula vinculante número 14 e nessa súmula o STF diz de maneira bem clara que apesar de um inquérito policial ser sigiloso esse sigilo ele atinge em regra terceiras pessoas é o chamado sigilo externo impede os olhares curiosos de terceiras pessoas que nada tem a ver com a investigação mas esse sigilo externo se diferencia do chamado sigilo interno que é aquele que se relaciona com o investigado no caso do investigado então é possível sim que ele tenha acesso ao que foi produzido dentro do inquérito policial agora esse acesso ele não é amplo e irrestrito como acontece no futuro processo aqui se trata de uma informação condicionada em regra a finalização da diligência investigativa perceba a polícia judiciária realiza a diligência de maneira secreta sigilosa mas a partir do momento em que a diligência foi finalizada ela deve ser documentada no inquérito policial e a partir daí o investigado ele tem o direito a ter pleno acesso ao que está lá documentado é esse o sentido da súmula vinculante número 14 do STF então é inquestionável indubitável que existe sim informação para o investigado muito embora ela seja condicionada no tempo ela não vai se dar antes da realização do ato investigativo nem mesmo durante a realização do ato investigativo em regra ela vai acontecer em regra depois da finalização daquela diligência e foi juntada nos autos do inquérito policial e obviamente pode também o investigado se manifestar exercer a defesa defesa essa que também vai ser condicionada ela vai ser efetivada a partir do momento em que aquele suspeito tiver conhecimento do que foi praticado contra ele essa noção esse raciocínio estabelecido pelo STF está hoje positivado na legislação vale a consulta ao artigo 7º parágrafo 11 do estatuto da OAB o estatuto da advocacia ele estabelece nesse parágrafo 11 exatamente o que colocou o STF na súmula 14 ou seja o acesso ele vai acontecer a partir do momento em que a investigação estiver concluída que aquele ato investigativo estiver concluído e documentado nos autos inquérito policial então me parece com base nesse raciocínio que existe sim aplicação de contraditória e ampla defesa no inquérito porém não uma aplicação ampla e restrita mas sim uma incidência mitigada relativizada para compatibilizar o tratamento do investigado como um sujeito de direitos e a natureza sigilosa do inquérito certo ok agora uma outra característica que a doutrina costuma tratar me parece também de maneira um pouco simples é a informatividade do inquérito costuma-se dizer que o inquérito é meramente informativo o recado que é passado para aquele aluno iniciante que ainda não tem um contato mais profundo com a matéria é que o inquérito policial se ele é meramente informativo ele só produz elementos de informação elementos de informação nós sabemos é aquele elemento de convicção produzido sem a incidência de contraditória pela defesa ou seja a polícia realiza a diligência e não há de maneira nenhuma a possibilidade de o investigado conhecer o que foi praticado e se manifestar com relação a ele refutar aquele elemento que foi produzido de outro lado nós temos o elemento probatório ou simplesmente prova que é o elemento de convicção produzido com a incidência ampla e plena do contraditório e da ampla defesa então veja a diferença entre elementos de informação e elementos de prova é a incidência plena dos princípios do contraditório e da ampla defesa porque a defesa ao ter ciência daquilo que foi produzido e poder se manifestar e refutar o ato estatal confere um valor maior então para aquilo que foi colhido note então que o inquérito policial certamente produz elementos de informação que são basicamente as oitivas oitivas de vítimas testemunhas e do próprio suspeito são oitivas que serão reproduzidas na fase do processo e portanto são elementos informativos mas o próprio código de processo penal no seu artigo 155 diz que são possíveis também a produção de provas especialmente no inquérito as provas cautelares e as provas não repetíveis provas cautelares e irrepetíveis são aquelas produzidas porque há um risco de desaparecimento ou de impossibilidade de você identificar a fonte da prova há um risco de a fonte de prova simplesmente desaparecer e o estado não conseguir mais escolher aquele elemento então as provas cautelares e irrepetíveis são perfeitamente produzíveis na fase do inquérito e isso acontece costumeiramente na nossa rotina basta você pensar em toda aquela gama de perícias feitas em objetos e coisas basta você lembrar das degravações das conversas de uma interceptação telefônica feita no inquérito policial tudo isso é prova professor mas não há contraditório e ampla defesa obrigatórios no inquérito como conciliar então o valor de prova desses elementos ora nesse caso contraditório e ampla defesa obrigatórios são diferidos para a fase processual a prova é acolhida no inquérito e o contraditório e ampla defesa obrigatórios são postergados para a fase processual não havendo qualquer prejuízo para a defesa tá certo claro além do contraditório e ampla defesa obrigatórios postergados nós temos o contraditório e ampla defesa facultativos na própria fase do inquérito policial avançando já para a parte final o inquérito policial diferentemente do que se prega por aí ele não é dispensável ele é indispensável a característica de suposta dispensabilidade do inquérito ela é extraída de dispositivos do código de processo penal que permitem que o ministério público ajuize uma ação penal ainda que não haja um anterior inquérito policial é dizer a ação penal não depende necessariamente de um anterior inquérito mas nós não podemos fazer uma leitura apressada para transmitir a equivocada ideia para o aluno de que se pode então iniciar ações penais simplesmente dispensando o inquérito policial como se o inquérito fosse absolutamente irrelevante quando nós sabemos que não é nada disso com base em todo esse conhecimento que estamos adquirindo ao longo do curso percebemos que o inquérito policial ele é um filtro contra acusações infundadas o que se quer é justamente evitar que processos penais sem perna em cabeça sejam instaurados a perseguição penal em regra ela não se inicia na segunda fase que é o processo mas sim na fase inicial na primeira etapa que é o inquérito policial então ainda que o ministério público ele consiga essas informações suficientes que formem a justa causa para a propositura de uma ação penal isso não significa que o inquérito seja dispensável a obtenção de justa causa pelo ministério público de uma maneira diversa do inquérito policial é na verdade uma exceção e não a regra o que nos leva a considerar que não podemos tomar a exceção como uma característica do inquérito policial ainda que se possa promover ações penais sem inquérito isso não torna o inquérito um instrumento dispensável pelo contrário a investigação preliminar como um todo é indispensável e ela é levada a efeito em sua esmagadora maioria das vezes como sabemos por meio do inquérito policial mesmo que existam outros mecanismos de investigação é importante notar que os outros mecanismos não são destinados principalmente a investigação criminal você tem investigado ações de ilícitos administrativos por órgãos diversos que podem também esses ilícitos representarem crimes e aí por uma situação circunstancial claro aquela prova produzida para apuração administrativa de um ilícito a administrativo poderá ser usada para fins de persecução criminal mas isso não torna aquele procedimento um instrumento destinado principalmente para a investigação criminal o instrumento por excelência para essa finalidade é o inquérito policial na sequência a gente deve observar também vendo essas todas essas características do inquérito policial que ele não tem uma finalidade apenas ele tem na verdade duas finalidades vistas todas as características do inquérito a gente deve ingressar no estudo então das finalidades eu aproveito então para chamar os alunos para que possam nos fazer indagações o inquérito policial é unidirecional essa suposta finalidade unidirecional do inquérito policial foi colocada tradicionalmente pela doutrina e vem sendo superada pelos modernos estudiosos unidirecionalidade significaria que o inquérito policial ele só teria uma única finalidade a saber fornecer subsídios mínimos para que o ministério público pudesse promover uma ação penal essa seria a função preparatória ela de fato existe é claro que sabemos que os inquéritos policiais grande parte deles acaba por reunir um acervo probatório que fornece a justa causa ao órgão acusador para que ele possa ofertar denúncia todavia não são todos os inquéritos policiais que possuem essa finalidade que conseguem reunir elementos que vão culminar no oferecimento de uma denúncia na verdade a principal finalidade do inquérito policial é a preservadora é uma função que busca tratando o investigado como um sujeito de direitos garantir direitos fundamentais a polícia judiciária age de maneira imparcial na perseguição penal pois não é um órgão de acusação diferentemente do ministério público e nesse sentido o seu interesse não é servir de auxiliar da acusação a polícia judiciária ela age desinteressadamente para buscar a verdade ainda que essa verdade claro seja imperfeita não se possa falar numa verdade absoluta mas o que se quer é buscar esclarecer os fatos para além de uma dúvida razoável é essa a função preservadora essa acontece sempre todo e qualquer inquérito policial ele deve preservar direitos fundamentais do investigado por isso parece tranquilo dizer que um inquérito policial não é unidirecional ele não se destina com exclusividade ao órgão acusador mas sim a acusação ou a defesa porque as provas e os elementos de informação colhidos ali podem servir a um ou a outro e o delegado de polícia não tem interesse em favorecer ou prejudicar qualquer uma das futuras partes finalizando essa noção que eu acabo de colocar ela pode ser extraída da própria exposição de motivos do CPP porque lá o legislador colocou que o inquérito policial ele é uma garantia contra apressados e errôneos juízos formados ainda quando não se tem uma visão de conjunto dos fatos a função então dita aí pela exposição aos motivos do CPP é justamente essa preservadora a própria Corte Suprema também dá indicativos nesse sentido e já reconheceu de maneira expressa essas duas funções a preservadora e a preparatória é esse inquérito com uma visão garantista com uma visão à luz da Constituição Federal que parece interessante e necessário mostrar a todos vocês é chamado esse inquérito policial com essa com esse verniz constitucional e garantista de devida investigação criminal é essa investigação criminal que não trata a pessoa como objeto e que faz toda essa ponderação sobre os direitos fundamentais do cidadão tá certo então nós caminhamos durante essa segunda aula por todos os procedimentos policiais vimos a diferença de cada um deles avançando também com essa moderna visão da investigação criminal vejam que é um conceito atualizado à luz da Constituição à luz inclusive de tratados internacionais de direitos humanos e nos leva a concluir que o inquérito na verdade ele é um procedimento administrativo ele é apuratório informativo e probatório também ele é indispensável e possui uma dupla finalidade que não é só preparatória mas é preservadora também tá certo espero que tenha aproveitado e convido a que continue acompanhando a sequência das nossas aulas porque vamos aprofundar bastante em temas extremamente relevantes para todos os operadores do direito todos os alunos grande abraço Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet basta acessar o site tvjustiça.jus.br Ficou com dúvidas